e no vídeo de hoje o Henrique e o Ramilson estarão grávidos grávidos como assim mãe espera aí hoje eu gravo ela tem como mãe como é que a gente não tô com a barriga aqui mas eu não sei agora você que é a sua barriga e essa é a sua Oxi mas isso aqui é um melão isso vocês não ficam rindo de mim que eu consigo fazer tudo agora vamos ver se vocês vão dar conta de fazer o que eu faço com essa barriga moleza moleza olha gente a minha vai ser o primeiro ó vamos ver isso aqui é moleza mas o que eu sou a melancia maior então vamos ali buscar a gente olha lá gente vamos dar igual sua mãe assim ainda faltou o que tem isso né vai virar você agora vai pegar duas laranjas tcharam minha vez vai coloca aí na baixa coloca o melão assim é vai virando tá pesado vai levanta eu tô achando que o do Henrique tá muito leve também acho pai não tá leve não tá leve sim agora eu quero que vocês sentem minhoca 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 senta senta não Henrique é assim que sua mãe senta é pra sentar ei não é pra me gritar é pra sentar do jeito que vocês conseguem com a melancia o que é que eu quero que eu quero que você tenha um copo de água pra mim vai Henrique tira o tênis Henrique Agora eu quero ver vocês calçarem os tênis Mas tem que sentar Não, 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 é ótimo Vai, senta e coloca o tênis Anda, coloca o tênis Ajuda aqui Pô, ele errou primeiro, eu quero ver Não, tem que pegar Baixa e pega Por quê? Dá sim, vai Ah, peraí Peguei Fala, Renata, ajuda aqui Às vezes só com a minha barriga já é difícil calçar Imagina com esse aqui Terminei Chega o suor Agora o desafio é vocês pegarem essa fita duas vezes no chão Tem que abaixar, pegar Eu primeiro, eu primeiro Então vai Joga aqui Peraí, peraí Vou puxar pra cá Joga aqui do louco e vai Estou passando por lá Agora a vez do Henrique Consumei, senão Vai Henrique Cuidado, Henrique, cuidado Henrique, pega aqui pra ver Gente, eu odeio depender dos outros aqui nessa casa Se eu vou depender do Henrique Ah, viu isso aqui? Meu amor, viu? Agora o desafio é vocês deitarem... Não, não, dá licença É, agora não é você não Vocês vão deitar de lado Levantar e depois deitar do outro De lado Então vamos lá, eu vou começar Assim não pode, esmaga o menino É, não pode É de lado Assim dá falta de ar Tem que ser de lado De lado Vai de lado Não, é deitar no sofá De lado Assim dá falta de ar Tem que ser de lado Vai Henrique Pega um copo de água pra mim Henrique Agora do outro lado Também não é assim Segura Não, ninguém me ajuda Segura na melancia Agora do outro lado Melancia nossa Rola o direito do meu filho Anda, deita logo Segura a barriga que tá desgrudando Agora é a vez do Henrique Tá apertando Vai lá Vai ligar sua mãe Sua cara De lado Não pode Não pode Faltar de frente Morreu Levanta Olha o seu tênis Aqui abriu Olha o tênis Tem que arrumar o tênis Assim não dá Senão amassa o menino Vai Mata o menino Sai um pouquinho pra mim Não chute Ai que vem cá Não chute Não pode levantar de frente Porque dá falta de ar É de lado É de lado Isso Vai levantar Viu? Aquela hora que eu pedi ajuda Pelo amor de Deus Não pode ajudar Não, não Vai levanta Levanta Não é fácil Agora arruma o negócio do tênis Gente, vai te fazer o rio Agora arruma o negócio do tênis Não vai estourar o menino Arruma direitinho O outro também Agora deitou do outro lado Você não deitou do outro lado? Não Não pode deitar de frente É de lado Ah, dói mesmo Não, não dói não Vai Essas barrigas de vocês Tão muito pequenas Tão parada a minha Mamãe Agora eu quero ver vocês Subirem aqui Mas o senhor Me solta aí Exatamente É pra vocês ver que não dá pra subir Você acha que dá pra subir? Tá Então vamos subir aqui Pode ir, começar Vai, começa Sobe Vai Henrique Vai Henrique Sobe É muito fácil Cuidado pra não cair Não Cuidado Ó a barriga Cuidado pra não cair Cair já era Agora desce Sem machucar Cuidado Henrique Segura Agora vai Devagar Pra não machucar o neném Vai E não pode cair Ai, é muito fácil Isso tá muito fácil Agora vai lá, Grazeli Eu não tô comendo Vai Mas eu acho que a diferença É porque a gente é um menino Aí, ó Tá bem facinho Vai Se eu colocar Se eu colocar a força aqui O menino nasce Nada de ver Ah, eu não quero mais brincar Isso não Minhas costas já tá doendo Por último O Ramilson vai dirigir Com a melancia na barriga Então vamos lá Nossa, esse carro tá sujo, hein Nossa Grite da Gazeta Nossa E o cinto Falta o cinto Ixi, agora que tá o problema Não pode botar no menino É assim, né Já amassou o menino Já amassou o menino Não pode ser embaixo É Não pode Como é que você vai dirigir E o pé? Como é que fica? Pega o chicletinho ali, ó Pra você Não, não filma muito o carro, não Porque a gente chegou de viagem E não deu tempo de lavar ainda É bom dirigir assim? Não, pesa Olha, gente É chiclete Eu não quero brincar disso aqui mais, não Não quero não Agora você sabe quantos pés Desce uma barriga? Sei Eu já perdi agora É? Muito bem Essa era a ideia do vídeo Tira o cinto primeiro Ixi, minha Desce Desce Esse foi o vídeo de hoje Henrique, comenta aí Foi fácil? Não, gente Não foi fácil? E é porque a sua barriguinha tá pequena, né? E a minha eu posso tirar, gente Ó, pode tirar Exatamente Cansou, tira, né? E você, Anu? Não Ai, Anu Foi difícil Foi barra, né? A gente veio E a partir de agora Vai mudar alguma coisa? Vai Não, vamos tirar as barrigas O tratamento Sim, sim O Henrique vai continuar fazendo Gente, olha Meu bebê nasceu Olha que lindo Ah, deixa o meu também Agora só você vai A medalhinha que a gente nasceu A medalhinha que é melona Essa melona Melona, melona Bora? Bora É isso mesmo Porque nos próximos vídeos A barriga vai estar maior Porque a barriga cresce